Boa tarde a todos aqui, boa tarde aos deputados, senadores, senadoras, deputadas. Eu quero aqui, primeiro, bem claro aqui, como eu falei na questão da CPMI, que eu vou defender só a inocente. Quem tiver errado vai ter que pagar. Eu sempre penso nisso e o que eu falei eu vou praticar. Então eu queria falar na situação do comandante que está aqui hoje, o senhor que está aqui hoje aqui, que ele errou. Que fique claro isso, não vou passar pano. Até escutei de um deputado aqui, que é pastor também, dizendo que nós não seríamos solidários. Solidário com coisa errada, eu não vou ser solidário. Jamais serei. Está aqui o pastor Marcos Feliciano, está aqui. Esse pastor aqui, que estava aqui, até não está aqui. Mas é solidário a estupro, é solidário a aborto, é solidário um monte de coisa, é solidário ao maduro. Então eu não serei solidário a coisa errada, não, que fique claro isso aqui. Sabe, agora eu queria fazer, porque eu penso o seguinte, na situação do comandante existe a questão de querer errar e de errar. Ele queria errar. Falar que ele não queria errar, não vou passar pano aqui, não, porque ele queria errar. Que fique claro isso. E eu queria aqui mostrar uma situação, pastor Marcos Feliciano, que o senhor vai entender comigo, quem fiscaliza a consciência do ser humano, o único que consegue fazer isso chama Deus. Nós não conseguimos fiscalizar a consciência do ser humano. É impossível disso acontecer. Vou te dar um exemplo. Eu sou seu assessor, está fazendo agora essa época de frio. Aí eu pego, eu sou assessor do Marcos Feliciano, não vou falar nada para ele, vou atrás ali de buscar os empresários para poder me dar dinheiro, para me falar que eu vou comprar cobertor, vou comprar agasalho, não compro nada. Passa seis meses depois, sou investigado e descobro que o assessor Cleitinho, que é do Marcos Feliciano, está fazendo coisa errada. E aonde que ele sabia disso? Sabia de nada. Então as perguntas que eu quero fazer aqui, para tirar essa narrativa da questão do presidente Bolsonaro, porque por mais que Bolsonaro tenha apoiadores, tenha deputados que apoiem, o Bolsonaro consegue fiscalizar quase 60 milhões de eleitores. Não, gente, não tem como eu fazer isso, não. Então a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, o senhor fez isso como comandante ou como pessoa na questão das mensagens? Eu fiz como pessoa. Como pessoa. Você como comandante, como pessoa, você teve alguma ligação com o presidente Bolsonaro, encontro, conversas, nessa época que terminou a eleição, até o dia 8? O único encontro que eu tive com o Bolsonaro foi no dia 612 de junho de 2020, quando eu era comandante do CGMF. Nenhum. Então vamos acabar com essa narrativa covarde de ficar colocando que o Bolsonaro fez alguma coisa nesse ato dia 8, que é errado. Agora o senhor errou. Porque para mim ser de direito é fazer direito. Diferente se fosse ao contrário, se fosse o Bolsonaro que tivesse a grande eleição e tivesse essa questão no dia 8, tenho certeza que muitos estão aqui, estavam passando pano. Eu não vou passar pano para o senhor. O senhor nas suas mensagens só foi totalmente errado. Aí eu queria te fazer uma pergunta também. O senhor concorda com as eleições de 2022? Sim. O senhor concorda com a eleição? Concordo com a eleição. O senhor concorda? O senhor não discordou da eleição, não? Não discordei da eleição. Então por que você estava com essas mensagens ridículas pedindo intervenção? Senador, eu vou voltar a falar o que eu falei desde o início. Eu não estava pedindo intervenção, eu não queria golpe, eu não queria... Você está faltando com a verdade, está bem claro nas suas mensagens. Não faça isso. Deixa eu te falar uma coisa para o senhor, com todo respeito. Eu quando era deputado estadual, meu pai me ensinou isso, seja homem, até quando você erra. Errar, todo mundo não vai errar. Nós estamos aqui, eu jamais vou julgar e te crucificar. Porque Jesus, que é o maior de todos, quando esteve aqui, falou com ele, aquele que não errou, que atira a primeira pedra. Seja homem de falar que o senhor errou. O senhor, na questão das mensagens, o senhor errou. E o que eu estou te falando? Quando eu era deputado, fui votar um projeto, interpretando de uma maneira, me equivoquei, votei de outro jeito. Aí um monte de gente me crucificou, cheguei, passei o final de semana orando, pedindo a Deus. Sabe o que eu fiz na terça-feira, quando tinha plenário? Subi e falei, gente, eu errei, não vou pedir perdão, porque eu não tive a intenção. Mas eu vou pedir desculpas pelo meu leitor, por ter interpretado de uma forma. Errar é humano. Nós somos seres humanos. Persistir no erro que é bobagem. Então o senhor, como comandante das Forças Armadas, seja homem de falar assim, eu errei, para a gente encerrar isso aqui. Você errou. É isso que eu te peço. Porque ser de direita e ser um cidadão que busca liberdade, um cidadão que busca democracia, jamais você vai ser a favor de ato de golpe. Então o que eu quero falar para você aqui, que eu estou aqui, para todo cidadão brasileiro, para defender o que é certo, o que é certo, é certo, o que é errado, é errado. Você errou. Então eu vou defender que é o Naime, que eu acho que a CPI tem prerrogativa para isso, e equivale para todos, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é básico, quem é oposição, o Naime foi totalmente injustiçado. Ele tem que estar solto. É covardia fazer isso com ele. Vamos todos os mundos aqui a pedir um requerimento, que pediu ao Ministério da Justiça, ao Alexandre Moisés, que solte o Naime. Agora que o senhor tenha a consciência de saber que você errou. A gente começa a consertar esse país aqui, é através dos erros. Então, eu te falo de um fundo do coração, pelo seu pai, pela sua honra, pelo Brasil, tem, eu falo assim, eu errei. Errar é humano. Seja homem de falar que errou. Muito obrigado. O senhor errou? Nas mensagens? Senador, eu volto a dizer, eu... Está gaguejando, faz não, fala que errou, vai ficar mais bonito para nós. Sou um comandante da Forças Armadas. Senador... Errar faz parte. Senador, eu mandei as mensagens em nenhum momento com hipótese de golpe ou intervenção federal ou quebrar a democracia. Presidente, como eu falei sobre Jesus Cristo, Deus, que ele é o único que sabe da consciência de cada um, da intenção e do coração, Deus sabe do seu coração e da sua intenção. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto